Ué, já? Já pitou Tá beijando com nada Já pitou, você viu? Eu tô com um pouquinho Eu não te quero mal Eu não vou me dizer Não vai morrer também Não vai morrer também Quando eu te quero mais É uma cara arrumada Rafa, rafa, quando eu erro ele fica, melhor ele fica Eu não vou me dizer 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 Bota pra lá Bota pra lá Torte novo Bota pra lá O rapel, o rapel, o rapel Você lhe deu pra nature ir o granão? Repel, os caras Cor marshんで pelo哥 Olha esse cara aqui. Vem! Bota pra lá Vai acabar com a bateria, cara Vai acabar com a bateria, doido! Não é? Acabou com a vida útil da bateria Que tá ruim, é o apito que tá ruim E ela não sabe E ela não sabe Hum, você tá muito engraçado, velho Tá, tá, ela não bateu aqui quando quer essa coisa que eu venho lá, ó Você acelera pra cá, ó Mas já fica logo A bateria é carregar, já fica logo Se não me tem que conhecer a vida útil da terra Você vai comer o ano inteiro A garrafa foi criada, ó 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 Entendeu? Tem bateria, se ela ser viva Se ela levar uma parada na outra, ela vai descontar no dia de ela, ó Agora? É, mais ou menos 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 Não vamos também colocar mais aquilo Vou tá de por hora Não, não Essa é a porta ali, ó A luz, a luz, a luz, a luz e a luz Ou pouco nem estar Sem desculpas não Não a 90% azul Amando minha voz